Essa aqui é a composição de Adaiu Mesquita E tá estourada no Nordeste Você fingiu que tava feliz Acreditei nesse falso amor Era só pra ficar Mas me apaixonei Onde você está? Quero mais uma vez No fake love, 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 love com você No fake love, 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 love com você No fake love, 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 love com você No fake love, 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 love com você Valeu, Água e Costalina! Obrigado, Adair, pesquisa! Tamo junto, meu rei!